Amados filhos, tudo começou no interior de São Paulo, quando três pescadores, que já cansados de jogar as suas redes no rio sem pegar peixe algum, resolveram então jogar mais uma vez a rede. Um deles pegou a cabeça e o outro o corpo da minha imagem. A partir daí, pescaram peixes em abundância. Em seguida, o povo me nomeou como Aparecida. Fui colocada em um altar e as pessoas nunca mais deixaram de fazer suas orações em meu nome e serem atendidas.